Hoje dia 31 de maio de 2023, dia da visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel e dia da minha nomeação como Bispo da Diocese de Amargosa. E aquilo que eu tenho dito sempre para o meu povo, eu preciso testemunhar para mim. A caixa da surpresa de Deus nos esgotou e Deus sempre tem uma surpresa para a gente hoje e para mim chegou essa surpresa. Confesso que ainda estou com o coração um pouco acelerado em saber que Deus me confiou essa nova missão missionária e pastoralista. Essa missão tem que ser uma missão de pastor. E assim, com o coração muito aberto, o meu projeto é amar para acolher os nossos sacerdotes, os diáconos, a vida consagrada e todo o povo de Deus, todo o povo eleito, essa porção que Deus me confiou. Peço que o Espírito Santo me dê força, ilumine minha mente e as minhas decisões para que eu possa edificar a Igreja de Jesus Cristo sempre em comunhão com essa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, essa Igreja Universal que é a Igreja Santa Católica Apostólica e Romana. Essa é a Igreja que eu amo e por isso sou muito grato à minha Igreja, por tudo o que ela tem feito para mim e tudo o que ela tem me ajudado a fazer para os outros. Então que Nossa Senhora do Conconselho, Padroeira da Diocese de Amargosa, interceda por mim e por todo esse povo para que a gente possa viver realmente o verdadeiro Evangelho nessa comunhão de participação e de compromisso social.